Eu estou sempre alertando a rapaziada que tem hora que mesmo essas fitas é reforçada, tem uma qualidade, mas tem hora que ela, isso, passando nessa buraqueira, e aí, essa outra está indo aonde? Essa outra aqui. Eu não tenho como pressionar, porque se pressionar em cima dessa... Dessas basezinhas aí, mas se tu pressionar em cima, ela vai arrebentar tudo aí, não. Mas rapaziada, a gente pensa que não, então a hora que eu dou um bisu maluco aí, a galera fala que pô, eu sou maluco, mas não aí, ó. A trava do amigo ali, caiu a caixa ou caiu só a mercadoria? Caiu aí, filho. Carguinho, a melhor que tem em 2014 aí, ó. De um amigo aí, ó. A mercadoria dele pulou, cara. Porque quando é uma mercadoria que dá para amarrar a caixa normal, é uma coisa, mas aí, no caso, você fica sem estabilidade. E aí, ó. E aí, ó.